4 hoje é de novembro de 2014 Tô cansado, os olhos doloridos, não dormi quase nada Né Matheuzinho? Mas você dormiu até pouco tempo Matheuz Deu tudo certo né? E o Matheuz tá aqui assinando essa obra Que tá muito bonita É um belo quadro Gente tem uma história, todo atuado tem uma história Eu vou contar aqui desse Nesse filmezinho Esse bichinho ali, Matheuz, é um cervo é? Um cervo, um filhote É um filhote de caribu Ah é um filhote de caribu, caribu é caribu não sei Vai ser adotado na história desse quadro Vai ser adotado por um fazendeiro Matheuz é? É Eu tava dizendo aqui, eu não sabia dessa Esse filhote vai ser adotado por um fazendeiro Né? Que vive aí Numa fazenda aí as margens dessa ferrovia Né Matheuz? É, ele segue o trem Ah ele segue o trem? É por causa do vagão de grama Ah tem um vagão de grama é isso é? De grama De grão, de grão E esse filhote segue o trem Atraído pelos grãos O cheiro dos grãos É, e também tem resto de capim Rolado para fazendeiros Certo Aí ele vem para lá e as vacas não servem mais pra nada As vacas como assim? Quando elas tão perto De partir Ah as vacas tão velhinhas? É, elas morrem e ele leva o couro pra sábios Ah é Não, então é uma atividade Na época Na região Né Matheuz? Isso mesmo né De couro, tudo Eu entendi Eu entendi Pronto Tá bom Tá na hora de... Pronto Assinou? Assinei Poxa rapaz Eu filmei Você nem percebe Pai tudo bem Bom, terminou o filme Aqui é o maquinista Tá vendo? Ah o maquinista É o primeiro quadro com maquinista Gente, o quadro tá lindo Tá aí Olha o vapor Um minuto Quase dois minutos Olha só o vapor saindo Parabéns Matheus Tá lindo Tá lindo Esse sol vai dar uma melhorada Que ele disse que tá um pouco pálido E grande Isso aí depois não tem problema nenhum Tá lindo O quadro tá lindo Parabéns Eu vou acender a luz Vai acender a luz Vai acender enquanto eu filmando Que ele vai estar com mais dois minutos Eu filme Vai agora Acenda a luzinha Acenda a luzinha Acenda Acenda Não, o filme tá longo Para o filme aí Não, vai Eu espero, vai Eu espero Bora Vamos Vamos Eu não quero dar pausa aqui Eu quero É Terminar esse vídeo assim Vamos lá Amarelo Não, não Deixa eu colocar É Vamos lá Tchau Vamos lá Vamos lá